Oi, oi. Boa tarde. Vem mostrar aqui a Karina, vem. Olha lá, ó. Esse menino aqui, ó, tá fofinho. A gente tá treinando ele. A gente tá treinando ele. Tá um amor. Tá um amorzinho. Porque finalmente a gente entendeu algumas coisas, né? Eu comecei a ler esse livro aqui, ó. É Adestramento Inteligente. Acho que tem que virar. É do Técnicas de Adestramento, Soluções de Problemas de Comportamento, do Alexandre Rossi. Eu falei Eduardo Rossi, mas é Alexandre Rossi. É ótimo. Achei muito bom. Olha como que ele tá diferente só do tratamento feito hoje. Óbvio que ele vai ficar testando pra gente. É uma questão de adestrar mesmo. Mas ele vai adestrar você primeiro. Você se adestra. Depois você conversa com o seu cãozinho. nada de birra. Não fica birrado, né? Ele te ama. Olha como ele ama as pessoas. E ele tem essa vontade de obedecer. Lógico, ele é uma criança e ele vai continuar brincando. Vai andar, ele não tem noção. Ele não pensa igual um ser humano. Então ele vai fazer traquinagem. Ele vai brincar. Ele tem os espaços dele que ele vai ficar livre. Isso que é interessante. muito melhor de comportamento. Só dessa manhã. Só dessa manhã. Ele tava fazendo xixi no lugar certo. Cocô aqui não. De repente mudou tudo. Aí ele já não tava mais fazendo cocô nem xixi no lugar certo. Aí eu falei assim, bom, é começar de novo, né? Aquela coisa. Não deu certo pular todos os capítulos? Vamos de novo ler desde o começo, né? Vamos ver onde que a gente errou aqui. Em que parte do livro que você não fez certo. E óbvio, né? É o começo. É o início mesmo.